E hoje é um dia especial, daqui a pouco tem música country Roberto Trevisan, o único artista country music legítimo aqui de Santa Catarina É João em Vilência e acaba de lançar o seu segundo disco Quem sabe fazer o verbo, né? Who Such a Fool, primeiro single lançado aí do álbum Real Tips Bacana, estamos aqui com o Roberto Trevisan Ele que é cantor, compositor, artista, João em Vilência E que faz uma música de excelente qualidade de nível internacional Bom dia, Roberto, tudo bom? Bom dia, bom dia, bom dia, obrigado pelo espaço Seja bem-vindo na casa sua Vamos conversar um pouquinho aí sobre o Roberto Trevisan Eu sei que você é administrador, é contador O teu negócio é fazer contas, números, documentos e essas coisas todas É com isso que a gente brinca aí o dia todo Eu sou sócio de um escritório contábil A Igor, gestão inteligente lá no Perine É com isso que a gente se diverte aí durante o dia E aí o teu negócio é a paixão pela música Quando é que começou esse amor pela música E especialmente pela música country? Desde pequeno, eu sempre gostei de música Eu escrevia como era falada as pronúncias E sete anos, oito anos Então eu já gostava, já escutava música internacional Elvis, Beatles Então desde pequeno eu já escutava Mas aí mais tarde eu comecei a escutar Johnny Cash Mas vamos conversar um pouquinho sobre Real Tips Esse é o novo trabalho que você está apresentando É um álbum que já está, que chega agora em junho Nesse formato digital E que você produziu um pouco no Brasil Um pouco nos Estados Unidos e um pouco na Irlanda Isso E fala pra gente como foi a concepção desse álbum Quantas canções você gravou E essas parcerias É você mesmo que compõe, você tem mais parceiros Foram nove canções Das nove Teve participação do meu amigo Fábio Arese E o Watson de Assis O Fábio ele é de Porto Alegre É um grande amigo meu Ele participou de quatro canções Como co-autor E teve o Watson que participou de uma música também como co-autor O desafio de produzir country no Brasil É justamente a questão da sonoridade Então esse foi um cuidado que o Paulo Perim Um músico de extrema qualidade no Brasil Teve De cuidar, de trazer essa sonoridade De mixar esse trabalho Principalmente trazer essas influências A linguagem, né? Exatamente É praticamente impossível Eu como uma pessoa que fala português Querer soar como um americano Então essa foi uma preocupação Vamos conversar um pouquinho então Sobre o conceito Real Tips Por quê? O nome foi o mais difícil de tudo Eu fiz a música Real Tips Depois de ter escolhido o nome do álbum E o nome da verdadeira gorjeta Que foi o nome Real Tips Foi justamente durante a pandemia Foi entender que é normal Quando você está tocando Receber uma gorjeta Sim, sim, claro E com a pandemia Os músicos pararam de tocar Bares fecharam E deixaram de ganhar E deixaram de ganhar Então essa questão da verdadeira gorjeta É entender que Esse período Principalmente no meu caso Eu não estou falando pelos outros músicos Foi a proximidade E o apoio que eu tive Dos amigos Dos fãs E da família E aí A ideia de Real Tips Que é o que eu falo na letra Que sem Se eu não tivesse Tido esse apoio Provavelmente eu teria desistido Principalmente de tocar De 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 continuar com a música E De uma forma Essa foi a verdadeira gorjeta O apoio que eu tive Dos amigos Dos fãs E da família E o que a gente vai ouvir agora? Essa música foi escrita Em português Pelo Watson Meu amigo lá Do Rio Grande do Norte E ela fala um pouquinho Sobre A liberdade De um De um caminhoneiro Pelas estradas Lá de Seridó Que é uma região Do Rio Grande do Norte Do Nordeste do Brasil Perfeito Roberto Avizano I'm driving Towards my love I'm driving Towards my love I'm driving Towards my love Just me And go In my truck I've been driving On this road For so long Trying to find A place For my soul For there I go For there I am To feel this hope Driving Towards my luck Driving Towards my luck Driving Driving Towards my luck Just me And God And my truck Lord Oh Lord I work so hard In the deep To find my bones When if There's ground Yes Hell yeah I've paid all my Toes And much more Than I owe Burning My flash And soul I just want To be Dust again Oh On the Serida road I'm driving Towards my luck I'm driving Towards my luck I'm driving Towards my luck Just me And God And my truck On this Serida road On this Serida road Esse é Roberto Travizan Serida roads Que está aqui com a gente Conversando sobre O seu novo disco Seu novo trabalho Que se chama Real Tips Mas voltando um pouquinho antes Você tinha um outro disco Que Que você fez Corn and Pride Foi algo que eu achei Que iria levar Muito tempo Para eu fazer Eu fiz uma viagem Para Nashville Em 2015 Foi uma viagem Dos sonhos Assim Desde criança Eu Eu tinha o sonho De viajar para os Estados Unidos E Eu Por gostar De Johnny Cash Elvis Aquele ambiente De Memphis Nashville E aí Eu Quando eu for Eu quero gravar E eu achei Que iria levar muito tempo E em uma viagem Eu Em seis semanas Eu acabei decidindo Ah vou gravar Gravar quatro músicas Enfim Aí foi algo assim Que eu escrevi as músicas E gravei Então foi um trabalho Do amador Foi um trabalho amador Que eu gravei as músicas E falei com Converso com ele até hoje O Brian Um estúdio Um home estúdio E em dois dias E em dois dias Nós gravamos as músicas Gravamos essas quatro músicas E foi uma experiência incrível E é engraçado E é engraçado que até hoje As músicas são ouvidas As pessoas gostam É Aprendi bastante Nashville Respira a música Cátria Realmente é uma cidade De auditório Hoje as pessoas Quando perguntam Ah eu sou de Nashville Ou eu sou de alguma cidade Mas estou morando em Nashville Mas enquanto a música canta Você é um dos primeiros Que está fazendo sucesso Em música de boa qualidade Onde você vai tocar As pessoas gostam Está sentindo que Agrada Faz um tempo que eu não toco Depois da pandemia Assim Tem sido difícil recuperar Esse espaço novamente O que eu posso dizer Que de 2017 até 2020 E 2021 Realmente foi Foi algo que eu me orgulho De ter feito Que as pessoas Antes não ouviam A música E nesse período Que eu tocava Era bonito de ver As pessoas Ah toca então Johnny Cash Ou pedir um estilo De música Que antes Não era Nem escutado E o Willie Nelson O Willie Nelson O cinema ajudou também Bastante né Exatamente A gente vê Muitos filmes Com música canta Os bares principalmente Aqueles bares Aparentemente Funcionam da manhã À noite Sempre alguém tocando E dançando E misturando E o que eu vejo É que nos últimos Quatro, cinco anos Muitos filmes Estão colocando Novamente Nas trilhas O Country Tanto o próprio filme Do Elvis Agora que vai ser lançado Sexta-feira Está resgatando Novamente Essa cultura É algo que vai Voltar como uma referência Roberto Revisan Qual é a próxima canção Que você vai apresentar Para a gente Show uma What the Mind Learns to Let Go Why we hugged each Older home That day I was thinking Oh, how hard Would be to find a way Our love Was leave on borrowed time But even then We knew We would be fine It feels like A lifetime ago But the heart Does not forget What the mind Learns to let go Like a river That splits in two Downstream Downstream We go to meet The ocean blue But the water That flows in me Is the same That flows in you And the heart Does not forget What the mind Learns to let go And the heart Does not forget What the mind Learns To let go Estamos conversando aqui com o Robert Travizan Ele que é cantor Compositor Está com um novo disco Real Chips Em todas as plataformas Todas as plataformas digitais E como é que está a questão de shows Já tem alguma coisa que você vai começar a fazer Nada marcado Provavelmente depois de julho, agosto Recentemente Tivemos um baby Opa Tenho me dedicado aí A vida nova de pai Então Os três primeiros meses aí A agenda ainda está fechada Nesse momento Isso merece dedicação É E aí então Depois de agosto Provavelmente aí A gente Deve voltar com os shows Acústicos Encerrar o nosso bloco E agradecer a você Por ter vindo aí Eu queria agradecer Pela oportunidade É tão difícil a gente conseguir um espaço Para divulgar um trabalho independente Então De coração Muito, muito, muito obrigado mesmo É que as portas estão sempre abertas Tá bom Muito, muito obrigado E aí